E olha como ele chama a galera, olha como ele vibra, cada lance como esse é como se fosse um gol, é como se fosse, e é de fato um lance muito importante. Tocou na bola, sobrou o Eric, bateu pro gol, pro gol, pro gol, pro gol! Um pouquinho tinga, vai lá, contou, opa, acabou vacilando, Janderson, agora mano a mano, Janderson, recolheu, bateu o Fernando Miguel! Perna direita, bateu pro gol, pro gol, pro gol, gol! Aí o Caio Alexandre, é o Fortaleza, é o momento tricolor no campo de ataque, lá na direita, vai lá, recolhendo, passou o Pikachu pro tinga, cruzou, Caleb recebeu, girou, bateu, gol!